Os primeiros colaboradores da TV Unesp chegaram em 2012, logo após a emissora entrar no ar. No Departamento de Jornalismo, participaram da produção do primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Bauru e, nos anos seguintes, da rotina do Unesp Notícias, de programas de entrevista e boletins para a programação. Mas eles também estiveram presentes nos outros setores da emissora. Ao todo, 259 alunos vindos dos cursos de Relações Públicas, Rádio TV e Design da FAAC ajudaram a construir a nossa identidade visual e a nossa programação. Olá, meu nome é Thais Oliveira, eu sou ex-aluna do curso de Rádio TV e eu fui estagiária na TV Unesp de 2015 a 2017, por volta de um ano e meio. Bom, eu digo que a TV foi o pontapé inicial da minha carreira. Foi onde eu me descobri realmente comunicadora, foi onde eu comecei a fazer os primeiros contatos com redes sociais, foi onde eu comecei a escrever roteiros, comecei a desenvolver essa parte da inscrita. E eu digo também que a TV me influenciou muito em como me comunicar da melhor forma, como pensar no público, pensar na audiência, fazer produtos educativos. E isso eu levo também para a minha carreira, essa bagagem. Oi, eu sou o André Silvestre, eu me formei em Design na Unesp de Bauru. Eu fui estagiário colaborador na TV Unesp de 2017 para 2018, passei 11 meses lá, quase um ano, no departamento de videografismo. Aprendi muito com o pessoal da TV Unesp, toda a parte de estruturar luz, estruturar cenários, identidade de programa. E eu agradeço lá, foi um espaço de muita experimentação que eu tive a oportunidade de ter, muito aprendizado, assim. E eu trabalho hoje em dia com isso, eu estou na área de motion design, design de movimento, questão de design de animação, assim. Então, se não fosse eles, provavelmente ia demorar um pouquinho mais para estar onde eu estou agora, assim. Então, eu tenho só a agradecer. Eu tenho até uns pedaços aqui de cenários guardados aqui, aqui atrás, de lembranças, assim. E é isso. Eu sou a Jade, formada em Relações Públicas, área em que eu estagiei na TV Unesp por cinco meses. E foi uma experiência maravilhosa. Eu pude tirar várias ideias do papel, executar ações e projetos, tanto da área de comunicação interna, quanto fazer processo seletivo, que é uma área mais de pessoas, cuidar do clima organizacional da TV. Além disso, a experiência e o relacionamento com profissionais de outras áreas da minha, de dentro da TV. Então, foi realmente uma experiência muito bacana para mim. Eu levo comigo até hoje com muito carinho. E sou muito feliz em ter feito parte, pelo menos de um pouquinho, da história da TV. Espaço de experimentação, a TV Unesp abriu as portas para que esses jovens dessem asas à imaginação. E o resultado foi surpreendente. Eles comandaram programas para divulgar produções audiovisuais da Unesp, trouxeram o Louco de Ouro para a TV, o Festival Anual de Produções Audiovisuais Universitárias, e inovaram na criação, como é o caso dos personagens do programa infantil Apolônio e Azulão. Olá, eu sou Matheus Rússolo, eu sou ex-aluno de design da Unesp de Bauru, e fui da turma que produziu, da equipe que produziu Apolônio e Azulão na TV Unesp. Foi uma experiência muito grande para mim, muito de grande crescimento para mim, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal também. Possibilitou muitas visões diferentes. O fato de conseguir trabalhar com pessoas de áreas diferentes, com visões diferentes, com vivências diferentes para produzir esse programa foi algo muito enriquecedor. Então, a gente teve a oportunidade de desenvolver um programa infantil no ambiente universitário, então tivemos uma base educacional bem legal para trabalhar em cima disso, e ao mesmo tempo nós tivemos o poder de experimentação que a gente poderia ter nesse ambiente para criar um conteúdo que conseguisse atingir o nosso público ali, que era um público de 7 a 9 anos. E foi uma experiência muito positiva no geral, assim, é um legado muito importante que foi deixado. A TV Unesp ainda foi espaço para o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, e outros 23 alunos ainda atuaram como bolsistas em projetos de relevância. Um deles, o Ginga BR Labs, desenvolvia aplicações de interatividade. Mas não foram só os estudantes da FAAC que passaram pela TV Unesp. Olá, meu nome é Márcia Ribeiro, eu sou psicóloga, e eu fui estagiária de psicologia da TV Unesp entre os meses de março e dezembro de 2019. Eu fiz parte da primeira turma de estagiários de psicologia da TV Unesp, que foi uma experiência bastante desafiadora, mas ao mesmo tempo a forma como a gente foi recebido e acolhido fez com que a gente tivesse muita liberdade e confiança para poder fazer o nosso trabalho. O vínculo é algo muito importante para o psicólogo, independentemente da área que ele atue. A TV Unesp tem pessoas muito diferentes entre si convivendo no mesmo espaço, e poder desenvolver essa capacidade de observar, de interagir, de se comunicar com cada um na sua individualidade, mesmo em um espaço coletivo, foi algo que contribuiu muito para o meu desenvolvimento como profissional. E isso foi apenas uma das muitas coisas que a TV Unesp contribuiu para a minha formação, e é por isso que eu guardo essa experiência com muito carinho. A emissora ainda recebeu alunos de universidades particulares da nossa cidade para aprimorarem a prática profissional. Aqui vão algumas dicas para ajudar você a enfrentar a maratona de provas. Se alimente bem e coma alimentos leves. Outros 188 alunos estiveram engajados em projetos de extensão, responsáveis por estabelecer uma ponte entre a universidade, a emissora e a comunidade. Uma dessas ações teve como parceira a APAI em Bauru. No programa Gente é Gente foram debatidas questões relacionadas à pessoa com deficiência e ao trabalho desenvolvido pela APAI. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Ruda, eu sou formada em Jornalismo pela Honesto e me formei em 2019, e hoje eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória com a TV. Bom, eu tive dois momentos em que eu passei pela TV Honesto, o primeiro deles foi em 2018, quando eu fui escolhida para apresentar um programa que foi o Gente é Gente, um programa incrível. E a segunda vez foi no ano seguinte, em 2019, quando eu fiz estágio na TV. Foram quatro meses na área de produção. E durante esse período de estágio, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas, entre elas escrever roteiros de programas, locutar esses roteiros, escrever o roteiro de um outro programa e apresentar esse programa que foi o Estúdio Unesp, um programa que eu amei fazer também. E durante esse período na TV, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas, de aprender muitas coisas, que me abriram porta depois para outras oportunidades na televisão. E também tive a incrível oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pelas quais eu gosto muito e sinto muita saudade. Então, esse período na TV, sobretudo o estágio que durou mais tempo, foi um dos momentos mais felizes da minha graduação. E foram momentos que me fizeram crescer muito, aprender muito e me fazem ter muita saudade. O Estúdio da Emissora também abriu espaço para aulas da disciplina de telejornalismo. Mais próximos da equipe de jornalistas, os estudantes puderam ter uma prévia do que iriam enfrentar no mercado de trabalho. E em abril de 2019, a inauguração do Ponto de Cultura e Espaço Didático Terezinha de Jesus Boteon, nas dependências da emissora, ampliou a infraestrutura à disposição da comunidade e dos alunos do campus em Bauru. Também em 2019, os alunos de jornalismo e relações públicas passaram a ter no currículo a exigência do estágio obrigatório e supervisionado. E desde então, a TV Unesp recebeu 69 alunos nessa modalidade. O Estúdio do Ponto de Cultura